Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, e no vídeo de hoje, como eu prometi no vídeo passado, que foi sobre cristianismo e universidade, hoje eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a minha faculdade, que é comunicação social com habilitação em jornalismo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como nós podemos enxergar o jornalismo numa perspectiva cristã, vou contar também um pouquinho da minha trajetória, como foi que eu consegui aplicar o que eu falei no vídeo passado, que foi sobre pensar a nossa área numa cosmovisão cristã, produzir conteúdo, produzir material, os nossos trabalhos numa cosmovisão cristã. Eu vou falar um pouquinho como foi que eu apliquei isso, especificamente em algumas disciplinas da faculdade de jornalismo, que é o meu caso. Então, se você gosta desse tema e gosta dessa área, se você quer ver um pouquinho de cosmovisão aplicada, fica aqui que o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu esqueci de falar para vocês que eu vou me guiar pelas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Inclusive, se você não segue o Sobre Teologia no Instagram, eu vou deixar o perfil aqui para você ir lá e seguir. Eu sempre peço para vocês fazerem perguntas por lá e trago como vídeo aqui para o YouTube. Então, eu vou aqui me guiar pelas perguntas e vou contando um pouquinho da história, como eu disse para vocês. A primeira pergunta que me fizeram é, como cristã, o que foi que me motivou a ir para o jornalismo, para a área da comunicação. Para quem não sabe, eu cursei três anos de engenharia de telecomunicações. Eu era 100% das exatas. Na verdade, o curso era de exatas, mas eu sempre tive uma pegada meio de humanas. Na verdade, a gente pode gostar de todas as áreas do conhecimento, né? Não tem muito essa coisa de exatas e humanas. Mas aí eu fiz esses três anos de engenharia e eu percebi ali, depois do ciclo básico, que não era o que eu queria fazer. E eu sempre quis muito fazer jornalismo. Era uma opção, assim, desde sempre. Na verdade, desde ali os 13, 14 anos que eu dizia para todo mundo que eu queria ser jornalista. Então, depois que eu entendi, né? Na verdade, foi um processo muito demorado esse processo de tomar essa decisão de mudar de curso. Depois que eu entendi que eu me sentia, assim, de acordo com as habilidades que Deus me deu, eu me sentia mais vocacionada a ir para essa área da comunicação e era uma coisa que eu gostava muito mais. Então, eu entendi que Deus me dava essa liberdade de escolher aquilo que eu queria fazer, aquilo que Ele mesmo me deu de dons e talentos, que eu poderia usar melhor esses dons e talentos na área da comunicação. E foi isso que me fez cursar, né? Optar por esse curso. Então, eu estava ali na faculdade de engenharia, parei a faculdade para estudar para o Enem, para conseguir entrar na faculdade de jornalismo, e se Deus quiser, eu me formo no final desse ano. Outra pergunta que me fizeram foi como envolver temáticas cristãs no jornalismo. Eu diria que você não precisa necessariamente, sei lá, arrumar um jeito de citar a Bíblia, ou arrumar um jeito de descaradamente colocar ali o livro do seu pregador preferido, do seu autor cristão preferido. O que eu penso, assim, ser mais interessante dentro, assim, de um meio acadêmico, é você lutar com armas acadêmicas. Então, é enxergar mesmo a comunicação e o jornalismo numa visão cristã. Eu vou falar muito de cosmovisão cristã aqui, gente, porque eu acho essencial para qualquer área do conhecimento que você tenha um conhecimento básico de cosmovisão cristã, até aprofundado, né? Então, o jornalismo, ele lida muito com ética, muito com verdade. A gente diz que o jornalismo está meio que terra de ninguém, né? A gente costuma muito esculhambar jornalista, dizer que jornalista é tudo mentiroso, tendencioso. E uma das primeiras coisas que a gente aprende no jornalismo é que realmente não existe essa imparcialidade, que isso é um mito. E estudando cosmovisão cristã, a gente sabe que não há como você ser neutro, né? Em alguma área. Você sempre vai colocar as suas crenças para jogo, não importa quais sejam elas. Só que no jornalismo, a gente usa alguns artifícios para perseguir essa imparcialidade. Não é porque isso não existe que a gente vai, né, ser super tendencioso. Então, a gente aprende muito sobre ouvir os dois lados, sobre sempre dar voz às pessoas. Então, a gente trabalha muito com essa questão de ética, de verdade. E na faculdade, gente, pelo menos onde eu estudo, a gente aprende muito sobre ética. E não é uma faculdade, assim, cristã, né? E a gente aprende muito sobre ética. Eu tenho professores que não são cristãos, mas que falam muito de ética, sabe? E eu vejo que as pessoas se desvirtuam, né? Em algum período aí no caminho, elas se desvirtuam. E não, acabam não colocando em prática as coisas, né? Os princípios básicos do jornalismo. Então, como estudantes de comunicação e futuros profissionais da comunicação, nós podemos resgatar esses valores, né? A ética, tratar o outro com dignidade, a verdade, buscar a verdade, né? Que é tão importante hoje em dia. Então, nós podemos nos apropriar desse tipo de coisa, que antes de ser um princípio do jornalismo, é um princípio do cristão, né? É um princípio bíblico, buscar a verdade, prezar pela verdade. Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Nós podemos defender esse tipo de princípio dentro da faculdade de comunicação. E a gente também pode pensar em referências cristãs para os nossos trabalhos acadêmicos. A faculdade rejeitou, né? A universidade rejeitou os pensadores cristãos, os filósofos cristãos. As pessoas que produziram conhecimento acadêmico, simplesmente pelo fato de elas serem cristãs. Então, nós podemos trazer essas pessoas de volta, trazer essas pessoas à tona, né? E não ficar só naqueles personagens, só naqueles autores batidos, que muitas vezes são super tendenciosos e são super contrários à fé cristã. Então, a gente pode fazer um diálogo acadêmico entre os autores que nos são propostos. Quem é da faculdade de comunicação sabe que tem autores clássicos que a gente estuda. Então, por que não fazer um diálogo entre esse tipo de referencial teórico e referências cristãs também? Eu vou citar para vocês dois trabalhos que eu fiz para ilustrar como foi que eu tentei fazer essa questão aplicada, né? Como é que eu podia aplicar a minha cosmovisão ali na faculdade de comunicação. Eu lembro que lá no primeiro semestre eu tive uma disciplina de história da arte, que inclusive foi muito interessante. E só que, assim, a gente falando ali de arte, falava-se muito de belo, né? Do belo e do feio. E muitas pessoas ali super relativistas queriam dizer que não existe nenhum valor absoluto, que a beleza não é absoluta, né? Que beleza depende do ponto de vista. Só que essa não é a visão cristã das coisas, né? Nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus de toda beleza. É o Deus que fez os nossos olhos com essa capacidade de apreciar beleza, né? Nas coisas. Então, nós podemos ter a beleza como um valor que tem sua fonte em Deus. Então, eu lembro que a gente fez um trabalho sobre o livro A História da Feiura, eu acho. Eu posso pesquisar aqui na hora. Do Humberto Eco. E, enfim, a gente estava falando sobre beleza e tal, sobre esses valores. E muita gente dizendo que não existia nenhum tipo de valor absoluto, que tudo dependia do ponto de vista. E eu usei muito o Francis Schaeffer pra falar sobre arte. Porque o Schaeffer era um apreciador das artes, né? E eu citei lá Francis Schaeffer, né? E deu super certo. Tirei notas muito boas nessa disciplina de História da Arte. Citei muito o Roger Scruton também, né? Que foi um conservador que escreveu bastante sobre esse tipo de coisa. E eu... O filósofo Roger Scruton, né? Então, não era que eu estava citando ali o Pastor da Esquina. Tudo bem, a gente poderia, né? Mas, enfim, são pessoas que produziram academicamente nesses temas. E nós podemos mostrar pra academia que os cristãos produziram esse tipo de coisa, né? Ou pessoas com mais afinidade com o cristianismo, no caso do Roger Scruton, aqui do meu exemplo. E outro trabalho que eu fiz, que, inclusive, é um livro que eu quero indicar pra vocês, que chama Teologia na Era da Internet. No jornalismo, quem entrar no jornalismo agora vai ver que existe um diálogo muito grande entre mídias tradicionais, né? Rádio, TV impresso e novas mídias. Podcast, rede social. Então, direto, qualquer disciplina, você pode pegar jornalismo impresso. Você vai ver sempre esse diálogo das novas mídias com as mídias mais tradicionais. Então, é muito importante que nós enxerguemos a tecnologia, né? E todas as mudanças que a tecnologia nos trouxe sob uma perspectiva, uma ótica cristã. E esse livro é fantástico. Eu não tô com ele aqui, mas eu vou deixar uma foto aqui. O Teologia na Era da Internet. Então, são várias pessoas, pastores, pessoas da área da comunicação, pessoas ali que têm uma pegada mais filosófica. Cada uma delas escreveu um capítulo ali falando sobre essas questões. E você que é da área da comunicação, eu te indico fortemente que você leia esse livro, que você comece a pensar tecnologia numa ótica cristã. E foi muito engraçado, porque tem um capítulo nesse livro que fala sobre hiperrealidade. E eu queria muito falar sobre pornografia. Porque nesse capítulo, ele falava justamente se a gente vive no virtual, se a gente esquece o mundo real, e se a gente louva a virtualização de todas as coisas, em detrimento das relações reais, nós temos uma série de problemas. Então, eu peguei um livro que eu já tinha lido, que inclusive é muito discutido na área da comunicação, que é o Neuromancer. E aí eu peguei esse artigo também, que falava sobre hiperrealidade. Juntei os dois e falei sobre pornografia, sobre como a pornografia destrói as relações reais, como a pornografia é prejudicial. Então, eu fui falar academicamente disso, e eu não citei a Bíblia, né? Eu não citei a Bíblia, mas a Bíblia fala que o contexto ali do sexo, da sexualidade, é o casamento. Então, obviamente, não é a pornografia. Então, usando esses dois autores, eu fui falar como isso era prejudicial, né? E é, sim, uma pauta cristã. E foi muito interessante, porque a disciplina era de cybercultura, e a gente lida muito com o Neuromancer. Então, eu peguei esse livro, juntei com o Teologia na Era da Internet, e tirei 10, um trabalho final, sabe? E foi muito interessante mesmo fazer esse trabalho. Fiquei muito feliz com o resultado. Então, aí vai de cada um, né? Você vendo suas referências, e buscando ter uma visão cristã das coisas, que eu já devo ter falado 900 milhões de vezes, cosmovisão cristã, visão cristã das coisas, perspectiva cristã, ótica cristã, já devo ter falado mil vezes aqui pra vocês. E o meu TCC, o meu TCC vai ser mais, assim, descaradamente cristão, né? Eu quero falar sobre as palestras que o C.S. Lewis fez lá na BBC de Londres, durante a Segunda Guerra Mundial. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo de caso daquelas palestras que foram transmitidas no rádio. Então, entender qual era a importância do rádio naquela época, entender qual era a importância de um autor cristão falando na BBC, né? Então, falando em rede nacional. Eu quero muito analisar o que foram nessas palestras naquele momento de Segunda Guerra Mundial. E esse vai ser o meu TCC, né? Deus me ajude. Aí, pra finalizar, pediram que eu indicasse materiais. O primeiro que eu indico é lá o tal da cosmovisão cristã, e de novo, que é o Universo ao Lado. Esse livro é um compilado de várias cosmovisões, é um comparativo, na verdade, uma análise comparativa de diversas cosmovisões. Gente, esse livro vai te ajudar muito. Na verdade, qualquer faculdade, qualquer faculdade, principalmente de humanas, esse livro vai ser muito útil pra você. Então, eu indico o Universo ao Lado, e também indico esse Teologia na Era da Internet. E um livro mais específico sobre jornalismo é o Reforming Journalism. Eu vou deixar a capinha dele aqui. Só tem em inglês, mas fica aí de recomendação, porque esse livro tem tanto uma parte mais teórica, né? Uma análise cristã da comunicação. E também tem uma parte bem prática, em que ele fala de entrevista, fala de... Sabe aqueles manuais de impresso, de rádio, que a gente tem, que tem produção, redação, escrita, linguagem. Então, ele fala também dessa parte mais prática, das diversas linguagens jornalísticas que a gente tem. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de avaliar o vídeo, de deixar um like. E também de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que é estudante de comunicação social, de publicidade, de jornalismo, ou então que é curioso nessas áreas, ou que está começando aí na faculdade, que precisa aí, né, de um reforço para perseverar nesse ambiente, por vezes, assim, ultra-secularizado. É isso. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.